Salve rapaziada, bora começar mais um vídeo aqui no canal e mano, mais um vídeo que se iniciei aqui de Black Ops 4 E já tô passando aqui no início do vídeo mano, pra deixar um aviso pra vocês que essa gameplay mano É uma gameplay que já tava gravada faz um tempo e eu decidi postar Porque como eu não tô tendo muito tempo pra jogar e tal, eu tinha lá salvo aqui, então eu decidi postar Ela tá sem narração, só é a gameplay e uma musiquinha de fundo Então, mano, desculpa aí tá sem narração, é porque eu não tive tempo de gravar e narrar Só joguei e salvei as play Então mano, deixa seu like, se inscreve no canal que isso ajuda demais E mano, manda pra algum amigo seu aí que gosta de game, manda pra algum amigo que gosta de jogo de tiro E passando aqui no início do vídeo pra avisar isso mesmo, que tá sem narração Tô narrando aqui por cima, só no comecinho do vídeo pra avisar vocês Que em breve eu vou soltar essa gameplay com narração, é porque eu não tive tempo de gravar e narrar e tudo mais Enfim, é só a gameplay, então deixa seu like, se inscreve no canal, manda pra algum amigo seu aí Que vai ajudar demais, e vou deixar o Instagram, meus dois Instagram aqui na descrição, você vai lá, segue E é nóis mano, eu tô até travado pra narrar por cima aqui, porque faz tempo que eu não falo nada Então é isso mano, espero que vocês gostem do vídeo, deixa seu like, assiste até o final que tá muito bom A primeira gameplay tá boa, mas a segunda tá mais ou menos E eu tava voltando ainda Então é isso mano, deixa seu like, se inscreve no canal e tamo junto E é nóis Nosso sinalizador de inserção tática está desativado E aí E aí Suprimentos por ordem de chegada Torque abatido Sinalizador de inserção tática inimigo ativo Atirando granada de luz Mina de malha pronta para envio Alba batido Solicitando despacho de Vantierre Ela foi apagada Abatido Abatido O tempo tá quase acabando Fechem com chave de ouro Tudo balitinho Tudo balitico pronto Pronto Deu errado. Sobreviventes, evacuar e reagrupar. 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 Mata-mata e equipe. Forças especiais, permissão para atirar. Mata-mata e equipe. 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 Atirando, granada de luz. Atendei o toque. Battery no chão. Médico inimigos estão destruindo nosso sinavizador de inserção prática. Mata-mata e equipe. 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 Vário Brakes solicitando suporte de Vans e Henrique. Lançando granada de luz. Estão cegos! Eliminem eles! Lançando granada de luz. Inserção tática usada. Perigo próximo. Estamos quase lá. Tornem oficial. Sinalizador de inserção tática aliado desativado. Sinalizador de inserção tática. Eliminado. Abatido. Objetivos da missão concluídos em todas as frentes. Música 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 Boa noite.